. . . . . Vamos lá em frente, tem que ligar. Azul. Azul, faixa aqui. Primeiro pegar até cima de um monte. Primeiro pegar até cima de cima. Um pedaço ali. Vamos roubar. Calma. Põe essa pressão. Põe a pressão pelo braço. Ele vai dar o bosta no braço. Ele vai dar o bosta no braço. Põe a pressão pelo braço. Põe a pressão pelo braço. Põe a pressão. Põe a pressão. Traz o braço junto. Não deixa o braço lá. Ele vai dar o bosta no braço. Toma cuidado. Ele vai dar o bosta no braço. Ele vai dar o bosta no braço. Só joga o cotovelo na força. Tranquilo. Calma. Tira a cabeça daí. Tira a cabeça daí. Tira a cabeça daí. Busca as duas mãos lá. Tira a cabeça daí. Tira a cabeça. Tira a cabeça daí. Certo da cabeça. Tira a cabeça daí. Tira a cabeça. Tira a cabeça aí. Tiira выпica. Há menos tempo. Aí tá tranquilo. Ó a perna esquerda dele, ó. Não sobe, tá? Não sobe. Ele vai ficar travando aí pra tentar dar voz no braço. Vai, ó. Dá pra cabeça, com os braços. Joga o braço pro dedo, com o bíceps do dedo. Põe o bíceps dentro do chão. Põe o bíceps dentro do chão. Põe o bíceps dentro do dedo. Péu, sugera o seu forte braço, seu bíceps dentro do dedo. Põe o bíceps dentro do chão. Ele vai subir pro triângulo, ó, ou com a arma logra, tá? Tranquilo. A gente vai subir pro triângulo. Pira a mão de baixo. Pira a mão de baixo pro corpo. Põe o bíceps dentro do chão. Agora, segura o bíceps dentro do chão. Põe o bíceps dentro do chão. Põe o bíceps dentro do chão. Põe o braço pra dedo. Não joga o braço pra dedo. Braço centro do bíceps. Pielo. Não o antebraço centro do bíceps. Pira. Traz a sermite ao dedo. Põe o braço. Põe o braço pra dedo. Se você sair duas vezes, você sai da barra. Põe o braço pra dedo. 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 Põe o braço. Dê a cabeça aí. Me trazendo. Me trazendo. Me trazendo. Fez no braço pra rustica. Tinha demais pra dedo. Põe o braço pra dedo. Põe o braço pra dedo. Desculpa, meu Deus. Traz ele, me trazendo. Calma, calma. Tirou o braço e você corta. Isso, tirou o braço e você corta. Vai, tira a cabeça. Joga o braço, agora com cima do bíceps. Eu quero os dois braços dentro do lado do chão. Vim de novo. Deixa o braço dentro. Vim de novo. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Sobe, sobe. Sentiu que ele vai e você sobe. Vai. Estoura aí. Mais uma segura. Vai, isso. Deixa ela pra mim de novo. Deixa ela pra mim. Vai. Porra, cara. Porra. Isso. Vou passar essa guarda. Vai. 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 Aí Pedro, tira o pescoço aí e traz ele pra cá. Traz ele pra cá, vira ele pra cá. Vem trazendo agora pra trás. Sempre numa posição. Vem trazendo. Vamos ver essa barra. Bora passar essa guarda aí, Relson. Vamos machucar a coxa. Vem trazendo. 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 Sobe. Sobe. Dois joelhos no chão. Postura. 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 Compõe o quadril dele. Não, não. Quero muito ver lá. Não o grafo. Traz ele pra grade. Mostra a cabeça aí pra grade. Mostra aí. Mostra lá. Mostra a cabeça pra grade. Pega a mão dele. Coloca as costas. Agora faz aquele seu tiro. Vai aquele seu tiro. Sai da mão. Pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Carro a cabeça. Vai ser ali pra cimento. Poder. Poder. Isso. Adril. Sempre postura com a finalização. Bora. Vamos fazer postura e tu vai lá. Vamos fazer postura e não segura. Bora. Isso aí. Segura. Segura. Segura a mão dele. Joga com baixo, isso, quase que deu. Fazer postura, faz postura. Faz postura, mas não tô pelado. Vamos trabalhar com o meu. Não, não puxa. O bom dedo tá ali, ó. Um pouco do dedo. Um pouco do dedo, machucado. Um pouco do dedo, um pouco do dedo. Um pouco do dedo. Do dedo. Um pouco do dedo. Um pouco do dedo. Um pouco do dedo. E um pouco do dedo. Movimenta, movimenta, não se movimenta. Olha a camada aqui, eu sei. Eu sei. Não vai fazer nada aí. Vamos sair dessa quarta aí. Epicação agora. Vamos sair dessa quarta aí. Vamos sair dessa quarta. O pézinho é segurado que ele não te passa. Olha o joelho dele, o joelho dele é baixo. Olha o joelho dele é baixo. Os caras são barcos. Não quero ser quanto por dentro. Olha o joelho dele é baixo, Virreão. Só jogar, o joelho dele é baixo. Só jogar. A mãozinha por dentro. Quando ele quiser, sempre a mãozinha por dentro. Faz costura. Faz costura enquanto ele. O joelho dele é baixo, é só se empurrar. O joelho dele é baixo. Faz costura. Faz costura. Não tem que fazer nada aí. Faz costura. Só o braço dele. Faz costura. Entra na base. Vai. Ele vai ter que levantar. Terceira? 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 Fica na base. Fica na base. Bora, mano. Faz trabalho para eles. Faz o cara pra cima. Acabou a boleta, meu filho. Faz os joelhos. Você tem que sentado. Você tá falando, tem que tirar dele. Vamos tirar. Tem que sentado. Faz costura. Faz costura. Faz postura e ataca aí, ó. Coutubeiro, joelho, vim embora. Bora com todos os joelhos. Aplausos Aplausos